Cara, a real é que todo mundo ali do herói que só paga de good guy, mano. Essa é a maior realidade, velho. Essa é a realidade, rapaziada. Não, pô. Tô falando a real. Tô tretando com os caras nem nada. Eu não gosto dos caras. Os caras não gostam de mim, hein. E é isso. É, segue a vida. Vou ficar triste porque é um ou outro. É um merda. Um ou.